Olá, bom dia a todos, eu sou o Ricardo Bizerra e bem-vindos a mais um Flash Imobiliário aqui na minha, na sua, na nossa, TV Jangadeiro, a casa do mercado imobiliário da TV Cearense. Como sempre, a gente recebendo aqui grandes nomes do mercado imobiliário, pessoas que significam muito para a nossa sociedade, para a nossa economia e, obviamente, para o mercado imobiliário. E hoje eu recebo aqui uma grande figura, a quem eu tenho muito respeito, muita admiração, uma batalhadora, uma guerreira, que é minha amiga Neuma Figueiredo, diretora executiva da Casa Corceará e eu fico muito feliz, muito honrado com a presença dela aqui no programa. Tudo bem, Neuminha? Bom dia. Neuma, você é uma batalhadora, eu tenho muito respeito por você, você sabe disso, mas ninguém nunca imaginou que ia enfrentar uma situação tão complexa como essa pandemia, né? E ao contrário de muitos que fecharam seus negócios, que simplesmente se desesperaram, você e a Casa Cor procuraram uma forma de se reinventar, de acontecer e deu certo. Eu queria que você começasse aqui o programa falando um pouquinho de como foi essa reinvenção da Casa Cor e como é que foi a Casa Cor no ano passado, né? Uma Casa Cor 2020 e os janelas, né? Esse novo conceito, desse novo normal para a Casa Cor. É, Ricardo nos pegou essa pandemia e essa forma diferente da gente viver, né? Foi muito complicado, não só para mim, como para todos nós. E quem trabalha com um evento, como eu, eu acho que é o setor que mais está sofrendo, né? Com essa situação e de isolamento, sem as pessoas poderem se encontrar. E Casa Cor sempre foi um momento de encontro das pessoas, né? Então as pessoas visitam Casa Cor para ver os projetos, ver as tendências na decoração, mas também para encontrar as pessoas, né? É um grande, é um grande encontro, né? Um local de sensações que você vai. Então, ano passado, pegou a gente também, assim, num momento bem complicado, a gente já planejando tudo, não só aqui no Brasil, no mundo, onde tem Casa Cor. E, como você diz, tivemos que nos reinventar. Nós não podíamos passar o ano inteiro sem estar apresentando uma coisa para o mercado, sem estar apresentando os nossos profissionais, as empresas, as fornecedoras, esse setor, né? E como fazer isso? Fazer digital? Muita gente fazendo evento digital, mas o digital é bem... Só digital é bem complicado, né? Às vezes eu entro para ver uma exposição, mas eu não consigo terminar. Eu até peço desculpa aí, não sei o que é que acontece comigo. Então, era o que todo mundo estava fazendo, era fazendo digital. Fazendo evento digital, fazendo tudo digital. E Casa Cor veio com essa coisa de trazer um pouco do físico, né? De você ter aquela sensação de ver realmente aquele produto... A emoção, né? E o digital, exatamente. Mas com todos os cuidados de que você não podia entrar nos ambientes, não podia ter mobiliado lá de fora dos containers, né? Por conta de as pessoas pegarem, e isso não seria possível. Por isso que daí criamos o tour virtual 3D, de altíssima qualidade, onde o visitante, acessando o QR Code, ele fazia o tour andando como se estivesse dentro do container. Então, ele foi o evento Casa Cor, ele foi para a beira-mar, né? Foi para a beira-mar, aberto ao público, gratuitamente, 24 horas. E eram containers, né? Cada container desse, ele tinha um ambiente diferente? Um profissional, exatamente, como é a Casa Cor, o projeto dele, né? Aí tinha o QR Code lá, você chegava com o seu celular, passava lá e via todo aquele ambiente. Pronto, pronto. Você, tanto pela vitrine, porque os containers nós fizemos realmente padronizados, todos do mesmo tamanho. Então, 6 metros de comprimento de vidro por 2,5 de altura. Então, tinha uma grande vitrine, onde a pessoa via o ambiente real ali, né? Decorado. E ia lá no QR Code e via o virtual. E o QR Code via, como se estivesse dentro... Eu vou dizer, vou fazer uma analogia. Todas as informações, uma coisa que tem um tag e você clica naquele... Ainda está no ar, porque fica um ano no site. No site, você entra lá, janelas Casa Cor, você faz essa visita, né? Então, você clica naquele tag e leva você para o e-commerce daquela empresa, o site daquela empresa. Então, a gente teve que evoluir muito no digital, né? A Casa Cor investiu muito em uma nova plataforma, né? Com muito grande que possa trazer e hospedar tudo isso de todo o Brasil. E também o nosso anuário, a nossa revista anual, também digital. E foi um grande sucesso, sabe? Ricardo, dizer que foi um sucesso financeiro para a gente, que a gente ganhou muito dinheiro, não. Mas nós trouxemos a nossa marca para a rua. Você aconteceu, Nilma. Você fez acontecer. Você não passou um ano batido. Não, pronto. Não é verdade? Exatamente. Eu acho que esse foi o ganho que você... Movimentamos o mercado. É imensurável. Movimentou o mercado. Todos ficaram muito satisfeitos. Tanto os profissionais quanto as empresas também. Eu diria, Nilma, que você, fazendo uma analogia, você fez um omelete sem quebrar o ovo. Você conseguiu acontecer, fazer a Casa Cor e, ao mesmo tempo, ter mais de 200 mil pessoas que passaram por lá. Mais de 200 mil pessoas que passaram por lá. E não gerar aglomeração, respeitado pelo governo, pela prefeitura e por todos e foi um sucesso, né? E esse novo digital para a Casa Cor, que a gente engatilhava ainda com o digital, a gente trouxe esse ano... Antecipou essa revolução digital, né? Trouxemos esse ano para a Casa Cor. Então, a Casa Cor esse ano vai ter o presencial, né? E vai ter também todos os ambientes, o TOO, o 3D, se você... Onde você estiver no mundo, você vai... Você pode participar da Casa Cor digitalmente, né? Todos os ambientes, os fornecedores, a nossa revista digital também. Nilma, a gente tem que ser rápido aqui no programa. É uma pena, né? Porque o programa só tem meia hora de duração, mas ele vai passar para uma hora. Já, já, assim como é o rádio. Mas nós temos que ouvir também duas expositoras, duas grandes arquitetas de interiores aqui do Ceará, que é a Anique Mourão e a Cristiane Boris, que também é uma das proprietárias do imóvel, né? Onde vai acontecer. E é sobre isso que eu queria falar com você rapidamente agora, senão acaba o nosso programa. Eu queria que você falasse do imóvel desse ano, que fica na Avenida Rui Barbosa. Vai ser um evento presencial novamente, né? Apesar de muita ligação com o digital. Então, eu queria que você falasse tudo sobre a Casa Cor 2021 presencial. Com o tema, a casa original, não é isso? É, a casa original, a gente quer exatamente trazer isso para o nosso público, né? Das nossas raízes, ele visitar os ambientes e ele se sentir acolhido. O morar é cada vez mais valorizado, né? Com essa pandemia no mundo inteiro, as pessoas, até trabalhar em casa, estão optando e estão continuando. Eu sou um exemplo disso. O escritório está fechado e eu não tenho vontade de maneira nenhuma de voltar para o escritório. Estou trabalhando em casa. E a casa original é isso, vocês vão ver. Vai ser em outubro, 7 de outubro, a 28 de novembro. Para mim, hoje, em Fortaleza, é o melhor local da nossa cidade. É o melhor imóvel da nossa cidade, né? O imóvel da família Boris, né? A Cristiane está aqui, vai falar melhor do que eu do imóvel, mas a localização é perfeita ali na Avenida Rui Barbosa. 901, né? 901, entre Pereira Filgueiras e Costa Barros. Fácil acesso, fácil de estacionar, vamos ter manobrista. Vamos ter todos os cuidados, né? Com hora marcada de visitação, a venda de ingresso toda pelo site online. Então, em setembro, que nós vamos ter junto com os órgãos governamentais, o número de pessoas que podem estar visitando. Eu acredito, Nelma, que daqui para lá vai estar tudo aliberado. De meia hora, exato. Então, vai ter todo esse controle, né? De cuidado com a pandemia. E estamos muito otimistas, muito felizes. Todo mundo está louco para sair de casa e que aconteça, né, Ricardo? Perfeito. Nelma, está acabando esse bloco e eu queria ouvir de você rapidamente. Quantos espaços, quantos ambientes vão ter? Porque, obviamente, vão ter os ambientes pós-pandemia, como o caso de home office e outros mais que são o novo normal da arquitetura, né? Do mercado imobiliário. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses ambientes, sobre os expositores, os profissionais que vão estar lá. Rapidamente, porque nós estamos chegando ao final do nosso bloco. É, é uma casa cor mais compacta, né? Mas mais importante ainda, eu vejo e todos veem. Porque houveram todas essas mudanças até emocionalmente para a gente, né? De sair, de encontrar pessoas. Mas nós vamos ter tudo. Só o imóvel já é uma visita. Nós vamos ter em torno de 32 profissionais. São 25 ambientes. Então, a gente vai ter a casa urbana de moradia, né? Que é uma casa de quase 500 metros quadrados. E temos uma casa de praia, varanda gourmet, piscina. Legal. Comedoria, uma cervejaria, uma loja, um café. Então, vai ter um grande programa. É uma casa cor completa, como sempre foi, né? São, assim, grandes nomes da arquitetura de interiores, né? E do paisagismo vão estar... Eu prefiro não dizer os nomes agora, né? Porque eu posso... Não vou poder dizer trinta e tantos aqui. Mas hoje vocês vão ter a oportunidade de conversar com dois, que é a Cristiane Boris e a Anique Morão, que vão estar com ambientes lá. E é isso. Eu estou super otimista e vai surpreender a todos. Com certeza. Bom, pessoal, então não percam a Casa com o Ceará. A gente está aqui com grande antecedência. Ela vai começar no dia 7 de outubro, vai até o dia 28 de novembro, né? Então, vai ser um evento de dois meses, que certamente vai marcar, vai fazer história. Esse grande evento, esse grande equipamento do mercado imobiliário cearense, chamado Casa com o Ceará, com o tema A Casa Original. A gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial. Voltamos já já e nós vamos conversar com a Cristiane Boris, que também é arquiteta de interiores e é a dona da casa. Ninguém melhor do que a dona da casa, né, Neuma? Para falar sobre a sua casa. A gente volta já já. De volta com o programa Flash Imobiliário Especial Casa Cor 2021, a Casa Original. É nossa obrigação estar falando aqui sobre esse grande evento que vai acontecer agora em outubro, dia 7 de outubro, e vai durar até o dia 28 de novembro. E a gente está mostrando aqui com antecedência para que você se prepare e realmente volte à Casa Cor da forma original dela, da forma presencial. E vai ser um grande sucesso, com grandes nomes da arquitetura de interiores do Ceará, como é o caso da minha amiga, Cristiane Boris. Tudo bem, Cristiane? Bom dia. Bom dia. Tudo bem. Prazer estar contigo, né? Cristiane, você tem uma responsabilidade dupla, né? Porque além de ser expositora do evento, né, com o seu trabalho, na sala de estágio, a gente vai falar sobre o seu espaço já já, o imóvel é da sua família, né? Você tem uma ligação umbilical com esse imóvel. Então eu queria que você comece aqui a sua fala, a gente conhecendo um pouco mais sobre a história desse imóvel, que é o imóvel da sua família, que fica na rua, na Avenida Rui Barbosa, número 901. Fala um pouquinho da história. Bom, essa casa, esse projeto dessa casa, começou na minha pré-adolescência, eu tinha 10, 11 anos de idade, e era o sonho do meu pai construir essa casa junto à casa do pai dele, no mesmo terreno, só que voltado para a Avenida Rui Barbosa, 901. E então, foi lá que eu comecei a me apaixonar por arquitetura, né? Ainda criança, e ele começou a fazer a casa do sonho dele, né? Uma casa com muita pedra, muito vidro, muita vegetação. Ele se baseou, seu pai é francês, né? É, sim, dupla nacionalidade. Dupla nacionalidade. Ele se baseou em algum arquiteto francês, como é que foi? Olha, eu me recordo bem que a casa saiu de um... Foi inspirada numa casa francesa, uma casa de campo, que era muito rica em pedras, vidro e madeira. E era uma casa bem aberta para a natureza. E assim ele tentou fazer. Você se lembra do arquiteto que fez, que projetou? Não, não me lembro do arquiteto que foi a inspiração. Agora, o arquiteto do projeto original da casa foi o Reginaldo Rangel. Reginaldo Rangel. Grande Reginaldo Rangel. Saudoso Reginaldo Rangel. Grande Reginaldo Rangel. Um arquiteto espetacular. E você, com 10, 12 anos, né? Você se envolveu. Fui me envolvendo. Você já tinha aquela veia... Já tinha veia artística na família. Na minha família tinha muita gente. Minha avó, Arisa, Boris, gostava muito de desenhar e de pintar. E ela era muito vanguarda, muito vanguardista. E aí isso influenciou toda a família. Eles viajavam muito. Traziam sempre muita novidade de fora. Entendi. Da Europa, da África, da Ásia. E a gente aprendeu a valorizar essas coisas. Então, a gente pode dizer que parte da arquitetura da casa, né? Teve o seu dedinho, né? Ainda ali bem novinha, mas teve o seu dedinho também. Ligando ainda mais o imóvel com a sua pessoa, né, Cristiane? Sim, sim. Cristiane, me diz uma coisa. O que é que representa pra você, como profissional, um evento dessa magnitude como a Casa Cor? Olha, o evento... Primeiro, eu vou até dizer uma coisa. Eu me considero uma pessoa de sorte. Eu tenho muita sorte de participar da Casa Cor já desde a primeira exposição de Casa Cor, em 1999. Já com três anos de formada, já fui entrando nesse expositor, nessa grande feira, mas é uma feira tridimensional. Se a gente for para o mercado de negócios, Casa Cor é um negócio. Casa Cor você se projeta, né? Quem quer ser lembrado tem que ser visto e mostrar o seu trabalho. E como pode valorizar, interferir na sua casa com o que há de melhor, com o que há de mais moderno, mas também tendo a personalidade de quem vai morar naquela casa, né? Acho isso muito importante. Eu fico imaginando quantos clientes você deve ter conseguido, né? Atraído por conta dos seus trabalhos da Casa Cor, né? Sim. E se a gente for, vamos dizer assim, perceber a magnitude que representa um evento desse para a profissão do arquiteto de interiores, do designer de interiores, é muito importante, né? Sim, é muito, muito importante. Quantos profissionais não devem a Casa Cor serem, terem o nome do que eles têm hoje, não é verdade, Cristiane? Eu acho que é fundamental. A revista era um meio para se chegar ao profissional de arquitetura e vice-versa. Mas depois surgiu essa necessidade de ver, de ver acontecer, de sair da loja e fazer um ambiente real. Então, não é só o mobiliário dentro da loja, o ambiente real que a Casa Cor fez acontecer isso. Com certeza, com certeza. Chegar perto, sentir o ambiente, identificar, sentir na tridimensionalidade do que é uma casa. Na realidade, né? Na realidade do que é uma casa. Perfeitamente. E Casa Cor foi perfeito para isso. Bom, que beleza. Então, você está desde o primeiro evento Casa Cor, eu acho que é o arquiteto que mais expôs, então, né? Não fui o que mais expôs, não fui a que mais expôs, mas eu participei das que eu posso dizer que eu escolhi a dedo. Foram todos muito... Legal. Cristiane, e falar sobre o seu espaço esse ano, porque, para quem não sabe, cada arquiteto de interior, ele tem um espaço, né? Um espaço da casa. São 32 profissionais, dentre os quais a Cristiane Boris, que também é dona da casa. A Cristiane ficou com a sala de estar, na minha opinião, se não o mais importante, um dos mais importantes. Fala um pouquinho sobre o teu espaço esse ano. Bom, eu acho que o estar é o cartão de visita da Casa Cor, não é? Eu disse, olha, eu quero uma coisa que eu possa fazer, tipo assim, eu estou abrindo a minha casa, realmente. Literalmente, né? Literalmente. É uma casa maravilhosa, que tem muito verde, tem jardim de inverno, a casa tem três jardins de inverno. O estar tem um jardim de inverno, que se comunica com a varanda, que se comunica com o jardim externo, que é um momento que a gente precisa muito de natureza. A gente está sem necessidade de sair, ou se não pode sair, traga a natureza para dentro da sua casa. Eu acho isso uma sorte, né? Com certeza. É uma bênção. Você... Ainda mais cedo na minha casa. Na sua casa. Sim, por falar nisso, duas coisas que eu queria te perguntar, rapidamente. Você vai tentar fazer uma sala de estar como ela era no passado, na sua casa, ou não? Você está adequando aí para a tua arte? Não tem nada a ver com o que era no passado? Ou você vai aproveitar algum elemento, algum material, alguma coisa? Eu vou fazer um mix. Eu vou utilizar, tirar partido do que a casa oferece, já que ela tem uma estrutura de pedra, uma parede belíssima de pedra, as pedras do nosso Ceará, extraídas das pedreiras do nosso Ceará. E, inclusive, essa coisa da pedra está voltando muito, né? Então, eu vou aproveitar a originalidade da casa. Entendi. É a original da casa, né? Vou usar também pedra e madeira, também da nossa região, a madeira, a madeira não, mas o piso. Vou estar usando nossos quartizitos, a evolução do granito. Hoje, a tecnologia permitiu cortar as nossas pedras de quartizitos, que são belíssimas. Tem a mesma durabilidade do granito? Mais. Mais resistente, mais durável e mais bonito. Que beleza, né? Tem quartizitos que parecem mármores. Que coisa fantástica. Então, uma resistência extremamente... E tudo aqui do Ceará, né? Tudo do nosso Ceará. Dani, o que é que a pandemia, né? O maldito coronavírus, né? E tudo que ele fez mudar na cabeça das pessoas, né? O que é que essa situação influenciou no teu trabalho? Especialmente esse que você vai apresentar na Casa Correciana. Olha, valorizar mais a tua casa. O teu templo é a tua casa. Acho que a espiritualidade, como eu falei com você ainda há pouco, é importante. E a nossa casa tem que ser valorizada. A nossa família tem que ser valorizada. Né? O amor. Você entrar numa casa que se identifica, que você sente família, que você abre... Tá aberto a tudo, que há de bom. Porque a gente tem que olhar pras coisas boas da vida. E aprender com as coisas ruins, com as dificuldades. E se adaptar. Perfeitamente. A relí... Resiliência. Resiliência. Resiliência, né? Resiliência, perdão. Resiliência. Resiliência é uma coisa importantíssima hoje. Perfeitamente. Então... Você se re... Né? Adaptar. Eu tenho um conceito de resiliência. É a capacidade que cada um tem de levar a porrada e se permanecer em pé. Isso. Que foi o que se levou muito com essa maldita pandemia. Mas tudo passa, né, Cristiane? E sorrindo. É. No meu caso, o vendedor, eu não posso... Eu não tenho o direito... Eu digo sempre para os vendedores. Nós não temos o direito de ser tristes. Não. Porque ninguém vai comprar nada de alguém que não esteja com sorriso no rosto. Não é verdade? Minha amiga Cristiane, o tempo passa muito rápido. E eu queria agradecer a sua presença aqui. Que seja um grande sucesso no seu imóvel. Que é um imóvel muito bem quisto na cidade. É a segunda vez que acontece Casa Cor lá. E a Casa Cor certamente será mais um sucesso na sua casa. A casa original, a casa da família Boris, na avenida Rui Barbosa 901. Dia 7 de outubro começa a Casa Cor Ceará presencial. A gente vai para o último intervalo e a gente vai terminar o programa conversando com outra grande figura, um artista, uma grande arquiteta de interiores chamada Anique Mourão. Filha do meu amigo Racine Mourão. A gente volta já já. De volta com o programa Flash Imobiliário Especial Casa Cor 2021. De volta a ser presencial. Eu estou recebendo aqui com muita honra, com muita felicidade, um dos maiores nomes da arquitetura de interiores do Ceará. Representa uma família que trabalha nesse ramo com o pai, o meu amigo Racine Mourão. Pessoa muito requisitada, não somente no Ceará, mas no Brasil todo. Minha amiga Anique Mourão. Tudo bom, Anique? Tudo jóia, Ricardo. Prazer estar aqui com você. Prazer todo meu. Anique, vamos lá, me diz como é que é trabalhar com o pai, né? Você que tem o pai como referência, vocês utilizam, trabalham no mesmo escritório. Como é que funciona esse negócio de trabalhar com uma figura chamada Racine Mourão? É um prazer muito grande, né? Sou muito grata aí por ser filha dele. Na verdade, eu já trabalho solo, né? Há mais de cinco anos, mas comecei com meu pai. Então, ele é uma grande referência sempre pra mim. A gente tá ali no mesmo espaço físico, né? Os dois escritórios trabalhando juntos. Então, a gente tá sempre trocando ideia, vendo o que é que acontece ali na vida, no outro, nos negócios, né? Mas assim, temos identidades diferentes e cada um curte o trabalho do outro. É um barato, é muito bom. A arquitetura é uma arte, né? A gente vai ver uma mocha como a Casa Cor e ver aqueles espaços de cada um de vocês. E a gente nota que realmente ali, às vezes eu passo por um ambiente daquele, eu valorizo muito, fico parado ali olhando como se estivesse olhando pra um quadro, uma escultura, uma obra de arte. Como é que você define o teu estilo na arquitetura de interiores? Teu pai tem um estilo e você tem o seu. Qual é o seu estilo? Olha, eu acho que, assim, eu busco nos projetos trazer muito a sensação de casa mesmo, de conforto, né? Ambientes mais fluidos, que você utilize cada espaço, né? Que seja um ambiente que tenha, enfim, uma sensação, lhe traga uma sensação de conforto, né? E materiais naturais. Então, eu acho que o meu trabalho é um trabalho que segue uma linha contemporânea, mas eu penso, né, numa estética também a longo prazo. Gosto muito dos acabamentos foscos, de couro, madeira, né, pedra. Anique, me diz uma coisa. As pessoas aprenderam a valorizar, especialmente aqui no Ceará, os seus imóveis, os seus apartamentos, as suas casas. Um imóvel bem decorado, ele vai ser vendido, revendido, muito mais rapidamente do que um imóvel que esteja sem uma decoração, né? Então, a figura do artista, do decorador, do arquiteto de interiores é fundamental para a valorização do imóvel. Então, a pergunta que eu lhe faço. Quando você cria um ambiente, assim como uma obra de arte, ele é eterno? Ou você, de tempos em tempos, tem que refazer esse ambiente? Como é que você analisa essa questão temporal da tua obra de um determinado ambiente? Olha, eu acho que o amadurecimento do trabalho faz você avaliar um pouco isso, né? Assim, o que é o... São os acabamentos de fundo daquele ambiente, se você está valorizando, se é um imóvel que você pode valorizar, o que já existe nele, né? Então, eu acho que essa atemporalidade do que você usa na base do teu projeto é importante para esse resultado, né? Claro que a gente muda e a casa muda com a gente. Então, alguns objetos, tecidos, né? São coisas que a gente vai atualizando ou por uma questão técnica ou por estilo mesmo. As pessoas mudam, o espaço tem que mudar também, né? Às vezes uma pedra, por exemplo, granita era tudo um dia desse, hoje já não é mais, né? A Cristiane de Boris estava falando de uma nova pedra aqui do Ceará, né? Então, as pessoas vão mudando e os ambientes vão mudando. Mas quanto tempo, mais ou menos, na tua experiência, Niki, os ambientes mudam? Cinco anos, dez anos, sete anos ou não existe isso? Olha, eu acho que vai muito da qualidade do que foi feito, sabe? Quando você usa bons materiais, bons produtos, isso tem coisa que é para a vida eterna, né? Então, assim, eu acho que vai muito desse investimento também, né? Por isso que a gente bate muito nessa tecla do que é... Gaste um pouquinho mais aqui, mas compre um material que seja... É, é um investimento, né? Se a sua casa não for o seu melhor lugar... Qual será, né? Você tem que avaliar o projeto da sua casa, né? Tem toda a razão. Niki, vamos lá. O que é que a pandemia trouxe de mudanças no teu trabalho? Você adequou alguns pontos de trabalho em casa, tecnologia ou não? Continua o mesmo de antes da pandemia? Não, eu acho que a gente, assim, houve uma avaliação geral, até por parte dos clientes, né? Primeiro, eu acho que eles estão... Todo mundo está valorizando mais o investimento que se faz dentro da sua casa. Eu acho que as pessoas estão buscando leveza, praticidade, né? Acabamentos, materiais que possam ter essa facilidade também de manutenção. E alguns ambientes que nasceram, como você comentou, de home office, hall também, né? Para você fazer uma higienização ali, espacialmente são necessidades que se criaram. Mas, no geral, eu acho que um sentimento de que a minha casa precisa me acolher, eu preciso estar feliz com ela, porque é o meu lugar, né? Então, eu acho que está todo mundo num momento, assim, bem empolgado com isso. E é ótimo para a gente. Com certeza. Melhorou, né? O mercado imobiliário bombou, né? Está bombando e, assim como o mercado imobiliário, que tem tudo a ver com vocês, o negócio de vocês também. Mas, para a gente encerrar aqui o programa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o espaço que você vai expor na Casa Conselhada esse ano. A cozinha, né? Para muitos, o espaço mais importante hoje, até porque o Macharal, né? Começou a valorizar, a querer cozinhar também, os meus amigos, todo mundo cozinhando. E você vai ficar na convite da DECA, né? Com a cozinha. Fala um pouquinho desse teu espaço. Sim. Eu recebi esse convite, né? Fico muito honrada receber esse convite da DECA para fazer a cozinha, né? Valorizar os novos produtos deles nessa área. E a minha proposta é fazer uma cozinha que seja como se fosse uma segunda cozinha. Uma cozinha de final de semana, uma cozinha que agrega um ar externa, uma parte de adega também, né? Então, é uma cozinha para você curtir a gastronomia, os amigos estarem ali naquela preparação, né? Você receber pequenos grupos na sua casa e desfrutar de um ambiente confortável, de um ambiente que aguça também a parte tátil, né? E com um pouco de luz natural, essa área externa. Então, a minha proposta é essa. E eu espero que você tenha muito sucesso, porque o local, ele é um local que já foi de muito sucesso na primeira vez que ele aconteceu lá, né? Na casa da família Boris, na Avenida Rui Barbosa, 901. Eu tenho absoluta certeza que o teu espaço vai ser um dos mais visitados e será sucesso absoluto, não tenho a menor dúvida. Qual é a tua expectativa, Anique? De volta a uma casa co-presencial, qual é a tua expectativa para esse final de ano, né? Nós já estamos aí na segunda metade do ano, né? O evento está acontecendo em outubro. Qual é a tua expectativa para esse evento desse ano? Olha, a minha expectativa é que a gente faça um evento bacana, lindo e que desperte ainda mais, né? Eu acho que no nosso mercado a pandemia já causou essa virada, assim, em algumas pessoas que talvez não estejam atentas a isso, né? Mas que agora acho que está sendo visto. Então, eu acredito que a gente vai atingir um público ainda maior. Espero que seja um evento lindo, interessante, né? Para quem está visitando e que possa despertar ainda mais esse desejo de mudança, de projeto, seja residencial, comercial, né? Acho que os nossos olhos precisam ver coisas boas e belas e agradáveis. Perfeitamente. Agradáveis e belas como você, com todo respeito, Anique. Anique, então, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Flash Imobiliário. Muito obrigado a nossa grande audiência. Lembrando que a Casa Cor vai acontecer de forma presencial, repito aqui as palavras da Anique, vai ser um grande sucesso. Eu acho que vai bombar porque as pessoas querem sair de casa, as pessoas querem ver coisas boas, coisas bonitas, coisas belas, como todos os ambientes da Casa Cor. Então, esse foi o programa Flash Imobiliário de hoje. A gente se vê no próximo sábado, 9 da manhã, com mais grandes nomes do mercado imobiliário aqui do Ceará. Um abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho